Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. Olá, hora de passar o dia a limpo. Com o objetivo de zerar a fila de espera por cirurgias eletivas e acelerar consultas e exames, o governo do estado aumentou nos últimos dias os procedimentos por meio de mutirões. No período entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro deste ano, foram realizados mais de mil procedimentos, segundo o divulgado hoje. Pouco antes do lançamento do programa estadual de cirurgias eletivas, que a gente destacou aqui no dia a dia, no início desta semana, o convênio já tinha sido firmado de um mutirão iniciado. Segundo dados do sistema de regulação CISREG, houve uma diminuição na fila de cirurgias eletivas para 104 mil e dois pacientes. Foram 1.338 cirurgias realizadas em 5 dias nas diversas regiões do estado. Lá no J Mais tem uma reportagem especial mostrando tudo sobre esses mutirões para zerar as filas de cirurgias. Uma casa foi totalmente destruída pelo fogo na madrugada de hoje em Porto União. Um corpo carbonizado foi encontrado no local onde seria a cozinha. As causas desse incêndio ainda não foram divulgadas. De acordo com os bombeiros, os vizinhos afirmam que a casa queimada estava há algum tempo abandonada, até que cerca de três meses atrás, dois homens passaram a morar nela, supostamente uma invasão. O boletim de ocorrência dos bombeiros não dá certeza dos homens estarem ou não dentro da casa no momento do incêndio. Esse corpo que foi encontrado ainda não foi identificado. Sífilis foi a doença identificada na menina de 4 anos que segue internada no Hospital Santa Cruz de Canoinhas depois de ter a doença sexualmente transmissível detectada por exame médico. A médica que atendeu essa menina disse que a sífilis pode ser transmitida durante a gestação. Mas neste caso causa estranheza isso se manifestar 4 anos depois do nascimento, o que não é comum. A polícia civil ainda aguarda novos exames para investigar o possível estuprador. A dica de fim de semana é para os sadosistas, é o retorno de Titanic aos cinemas 25 anos depois da estreia. Esse filme é responsável por uma das maiores brilheterias da história do cinema, só perdendo para o Avatar que também está agora em cartaz. E é um dos romances mais bonitos que usa como pano de fundo uma história real ocorrida no início do século passado, que foi o naufrágio do Titanic. Amanhã tem semana, já está mais. Excelente fim de semana para você e até a próxima. Tchau.